E aí galerinha da VGBR, tudo beleza com vocês? Aqui é quem fala o Davi e hoje eu vou lhes trazer mais um lançamento da semana Mais uma semana muito boa aí que tá vindo com tudo e eu separei 4 jogos pessoal que eu acho que vocês vão curtir Tem de tudo aí, tem jogo de tiro, tem mais jogo de tiro, tem um jogo meio de anime, meio não né, totalmente baseado num anime Anime, anime, bem famoso, né, vocês vão ver qual que é, dá pra ver pelo vídeo já E outro jogo, um jogo bem esquisito da Square, que ela mostrou no último Nintendo Direct, chamado Dungeon Explorers Vamos ver todos com mais detalhes, beleza pessoal? Vamos começar o primeiro vídeo de hoje com o Back 4 Blood Tá pessoal, esse Back 4 Blood é um jogo dos mesmos produtores de Left 4 Dead Até gratuitamente no Game Pass, né, gratuitamente entre aspas, né, mas é um jogo naquele estilo Junte sua galera e destrua zumbis a torto e a direito, né, não tem muito a acrescentar, é basicamente isso Agora se o jogo vai ser bom ou não, tudo vai depender do suporte da empresa E o que que vai ter assim que diferencie de Left 4 Dead, que foi um jogo que eu joguei um pouco, achei legal Mas a natureza repetitiva dele pode cansar um pouquinho Agora o que que será que Back 4 Blood 4 Blood Irá trazer de tão interessante assim Para que a galera se encarne em jogar esse jogo O próximo jogo que eu vou trazer pra vocês É outro jogo de tiro em primeira pessoa Só que é um pouquinho diferente E de uma franquia que ficou conhecida Como trazer o jogo mais pesado de todos os tempos Isso mesmo pessoal, estou falando de Crysis Crysis Remastered Trilogy, né, trilogia dos jogos Remasterizados de Crysis, está chegando e promete ser muito boa Primeiro que Crysis é uma série muito boa, né gente Eu joguei bastante Crysis 2 Eu gostei pra caramba do jogo, achei um jogo muito bom O primeiro Crysis também e o Crysis 3 joguei um pouquinho na época Mas são jogos legais, são jogos assim com uma exploração bem diversificada E com várias habilidades, a própria roupa do personagem É muito legal, acho muito legal a série Crysis Eu acho que essa oportunidade dele aparecer de novo nos consoles é realmente muito bem-vinda Eu estou com bastante expectativa pra Crysis e eu espero que esse jogo realmente fique demais O próximo jogo pessoal, aí como eu falei anteriormente pra vocês É o Dungeon Explorers Gente, eu sei que esse jogo aí não parece grande coisa E realmente talvez nem seja mesmo, né Vamos supor, realmente deve ser um jogo parecido com... Se nem explicar esse jogo, gente, pra falar a verdade Mas é uma exploração de Dungeon, com elementos de RPGs e realmente um orçamento bem baixo, né O nome também não ajuda em nada, né pessoal, muito genérico Mas enfim, né pessoal, não dá pra julgar por esses aspectos apenas Pode ser que o jogo seja divertido E no final das contas, diversão é o que mais conta num jogo, né Sempre foi assim E pessoal, por último, temos o jogo que eu mais esperei da semana, né Realmente tinha bastante expectativa Não pelo anime em si, mas pelo fato do jogo ser desenvolvido pela CyberConnect2 Que é uma empresa que eu curto bastante E esse jogo é o Demon Slayer, Hinokami Chronicles Eu já estou jogando esse jogo, tá pessoal E eu estou achando esse jogo muito bom, ele é muito bem feito O anime eu não assisti Tá, não sei se fala anime ou anime, gente Enfim, não vem ao caso Eu não assisti esse anime, eu não tenho muita vontade de assistir Mas o jogo é muito legal A análise no site chegará muito em breve Eu já estou avançando bastante no jogo E ele lembra bastante de jogos da série Naruto, né Aquele Naruto Ultimate Ninja Storm Ele realmente lembra bastante da mesa produtora Então, né, se você jogou aquele jogo Você pode ter uma ideia do que é Demon Slayer Se você for fã do anime, provavelmente você vai gostar bastante O jogo tem bastante referências ao anime Não só diretas, mas indiretas também E as músicas também são do anime Enfim, é muito bem feito, gente Muito fiel Eu acho que talvez seja o jogo de anime mais fiel Desde o Dragon Ball Z Kakarot Que também está tendo uma análise preparada por nós A versão do Switch Beleza, galerinha? Então esses foram quatro lançamentos da semana Os quatro jogos que eu achei mais legais Eu espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham curtido os jogos da semana passada também E realmente quero que a galera aí Curta bastante os jogos Jogue bastante Né, pessoal? Que o ano está acabando Mas as novidades não deixam de aparecer toda semana aqui Na VGBR Pessoal, aquele abraço e até a próxima Tchau 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 Tchau